E se é do piseiro ao vivo, é pra tocar nos paredões, chama que é pressão Ou na minha cancela o gado passou, e meu piseiro continuou E como vaqueiro apaixonado pela vida do gado que muito tem valor Mais uma morena chamou atenção, piseiro na cancela o som do paredão Tudo esquematizado com bastante ostentação, e essa morena botando a raba no chão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, eu vi ela, ao som do meu paredão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, 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 chão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, eu vi ela, ao som do meu paredão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, 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 chão Ou na minha cancela o gado passou, e meu piseiro continuou E como vaqueiro apaixonado pela vida do gado que muito tem valor Mais uma morena chamou atenção, piseiro na cancela o som do paredão Tudo esquematizado com bastante ostentação, e essa morena botando a raba no chão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, eu vi ela, ao som do meu paredão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, 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 chão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, eu vi ela, ao som do meu paredão Eu vi ela, botando a rabeta no chão, 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 chão Alô meu compositor Marcelinho, cara nova, obrigado pelo presente E Cezé do Piseiro ao vivo Alô meu parceiro J.M. Cortes Meu parceiro Danilo Dias, da barbearia do Gobeu Tamo junto, meu velho O nosso som é massa e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Dança na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Não vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xambega O piseiro vai rolar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xambega O piseiro vai rolar Alô oficina São João O piseiro vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Se joga no passinho Vamos juntos Xambega O piseiro vai rolar Vai dançar assim pra mim Vai dançar assim pra mim Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xambega O piseiro vai rolar Vem de ladinho que eu te ensino 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 Vai dançar assim pra mim Vem de ladinho que eu te ensino Vem de ladinho que eu te ensino E nasceu no interior Mas o meu pai mandou ele ir pra capital Pra ele estudar e se tornar doutor Avisa pra mulherada que o Playboy chegou Eu disse vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Nascido no interior Mas tem um cavalo veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Ele chegou na capital E hoje aqui quem manda é nóis Eu disse vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Nascido no interior Mas tem um cavalo veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Ele chegou na capital E hoje aqui quem manda é nóis O Playboy chegou Lá na cidade Comprou uma Hilux E um paredão Quem disse que Playboy Não pode ser vaqueiro Sou um vaqueiro Playboy Com bolso de dinheiro Olha aqui Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Nascido no interior Mas tem um cavalo veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Ele chegou na capital E hoje aqui quem manda é nóis Eu disse vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Nascido no interior Mas tem um cavalo veloz Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Vaqueiro Playboy Vaqueiro importante Vaqueiro Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balançando o botão, sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balançando o botão, sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim, faz um vídeo, tira foto, só nem quase que em mim Eu tô descendo sim, tô revolando sim, e aí me apelaria meu melodio Eu não vou parar, quero ir no salvo, vou limitar, voçando meu dom Eu não vou parar, quero ir no salvo, vou limitar, voçando meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balançando o botão, sai daí novinha, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balançando o botão, sai daí novinha, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim, faz um vídeo, tira foto, só nem quase que em mim Eu tô descendo sim, tô revolando sim Quero ir no piseiro e vejo minha namorada, eu não vou parar, quero ir no salvo, vou limitar, voçando meu dom Eu não vou parar, quero ir no salvo, vou limitar, voçando meu dom Isso é Zé do Piseiro ao vivo Alô meu compadre Adriano, comércio Santo Antônio, daí a larga disso, tamo junto meu véi Ei Zé do Piseiro diferente Alô meu amigo HS Lanches, meu filho, tamo junto Alô meu locutor, tiririca do gado, um forte abraço meu raqueiro Desmontei meu cavalo e já tirei a cela, só pensando nela, só pensando nela Eu soltei no curral, porque tô vendo ela, eu vou conquistar ela e hoje eu vou conquistar ela Desmontei meu cavalo e já tirei a cela, só pensando nela, só pensando nela Eu soltei no curral, porque tô vendo ela, eu vou conquistar ela e hoje eu vou conquistar ela Meu pare não ligado, meu CD tocando, de short bem colado, ela se rebolando Ela é toda boa, já tô me preparando, vou dar o bote nela, segura que eu tô chegando Se gosta do vaqueiro, vaqueirinho, vem de mim que eu tô chamando Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaque tá afim, tá afim, tá afim Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaque tá afim, tá afim, tá afim Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaqueiro tá afim, tá afim, tá afim Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaqueiro tá afim, tá afim, tá afim Desmontei meu cavalo e já tirei a cela Só pensando nela, só pensando nela Eu soltei no curral porque tô vendo vela Eu vou conquistar ela e hoje eu vou conquistar ela Desmontei meu cavalo e já tirei a cela Só pensando nela, só pensando nela Eu soltei no curral porque tô vendo vela Eu vou conquistar ela e hoje eu vou conquistar ela Meu pare não ligado, meu CD tocando De short bem colado, ela se rebolando Ela é toda boa, já tô me preparando Vou dar o bote nela, vou segurar que eu tô chegando Se gosta do vaqueiro, vaqueirinha Vem de mim que eu tô chamando O vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaque tá afim, tá afim, tá afim Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaque tá afim, tá afim, tá afim Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaque tá afim, tá afim, tá afim Ô vaqueirinha vem de mim, vem de mim, vem de mim Que o vaque tá afim, tá afim, tá afim Alô meu compositor Marcelinho, cara nova das vaquejadas Um abraço de Zé do Piseiro Eu quero ser um pé que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada Já deixa minha senha preparada que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapatear espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito E se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio E se meu amor não conhece, então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um pé que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão, no caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viver essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viver essa vida que eu vivo Eu quero ser um pé que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viver essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viver essa vida que eu vivo Eu quero ser um pé que nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixa minha senha preparada que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa minha senha preparada que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Alô Marcos Produções Meu parceiro Guga Batera, tamo junto Isso é Zé do Pizeiro Ligue contrato 79998-06-3473 Marcos Produções Eu já sonhava desde quando era menino Que no cavalo ia ser um campeão O meu desejo era ver o povo aplaudindo de pé na arquibancada E o louco toda na ração Zé do Pizeiro vai pra faixa Ele bota o campeão nacional lourinho Vem consenso o vaqueiro Puxa na mão direita Eu vou desequilíbrio Pense no vaqueiro bom de gado No cavalo já fiz nome do sertão Pense no moleque atrevido superando a experiência Já virei um campeão Pense no vaqueiro bom de gado No cavalo já fiz nome do sertão Pense no moleque atrevido superando a experiência Já virei um campeão Eu já sonhava desde quando era menino Que no cavalo ia ser um campeão O meu desejo era ver o povo aplaudindo de pé na arquibancada E o louco toda na ração Zé do Pizeiro vai pra faixa Ele bota o campeão nacional lourinho Vem consenso o vaqueiro Puxa na mão direita Eu vou desequilíbrio Pense no vaqueiro bom de gado No cavalo já fiz nome do sertão Pense no moleque atrevido superando a experiência Já virei um campeão Pense no vaqueiro bom de gado No cavalo já fiz nome do sertão Pense no moleque atrevido superando a experiência Já virei um campeão Alô Renino do 4R Divulgações Lá em Pernambuco Tamo junto meu velho Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô? Amor? Promete que não vai me enganar Ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando em casa cedo e a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando em casa tarde A mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia Eu tô botando gaia A rocha pra dançar gostoso Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô? Amor? Promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber Que hora vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponta Eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na barra, tô botando gaia, eu tô botando gaia Se não tiver um paredão, da vaquejada não vale, viu? Hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem muito chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite, preparei, fiz a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado, e hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão, e viram um litro dançando um pozinho Batendo bota, sobe o poeirão, paquejada boa, só presta assim Tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem muito chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem muito chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite, preparei, fiz a farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cavalo selado, e hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem, descem até o chão, e viram um litro dançando um pozinho Batendo bota, sobe o poeirão, paquejada boa, só presta assim Tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem muito chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado, hoje tem muito chão, vaqueiro botando pegado Alô meu amigo Osvalho, tá te amo Produções, tamo junto Isso é Zé do Piseiro, falando de amor Sei que tem uma fila de pessoas, querendo o meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente, tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado, imperfeito pra você Mas nossos corpos são inseparáveis, se você for embora é melhor saber Que se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado, ou sou eu disfarçado Que se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado, ou sou eu disfarçado Eu sei que tem uma fila de pessoas, querendo o meu lugar na sua boca Querendo entrar na sua mente, tentando separar a gente Sei que eu sou todo errado, imperfeito pra você Mas nossos corpos são inseparáveis, se você for embora é melhor saber E se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado, ou sou eu disfarçado E se alguém te amar como eu te amei E te arrepiar como eu arrepiei E te arrepiar como eu arrepiei Meu beijo foi copiado, ou sou eu disfarçado Alô meu empresário Marcos Produções Alô meu parceiro Jardes, Produções Um abraço meu velho E não para pra pensar, não tenta se enganar Só você que não nota que ele não é seu Não precisa decidir, seu amor está aqui Ele sente por você, não se compara o meu Então para pra pensar, não tenta se enganar Só você que não nota que ele não é seu Não precisa decidir, seu amor está aqui Ele sente por você, não se compara o meu Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele só te engana, a todo momento Você só serve de um simples passatempo Ele só te engana, a todo momento Você é outro, é só você que não tá vendo Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele tá com você na cama, fiz que te ama Então para pra pensar, não tenta se enganar Só você que não nota que ele não é seu Não precisa decidir, seu amor está aqui Ele sente por você, não se compara o meu Então para pra pensar, não tenta se enganar Só você que não nota que ele não é seu Não precisa decidir, seu amor está aqui Ele sente por você, não se compara o meu Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele só te engana, a todo momento Você só serve de um simples passatempo Ele só te engana, a todo momento Você é outro, é só você que não tá vendo Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Ele tá com você na cama, fiz que te ama Só fiz que te ama Isso é Zé do Piseiro ao vivo Isso é Zé do Piseiro ao vivo Sucesso papai Eu mesmo vou comprar a nossa passagem Saindo da cidade grande sem levar saudade Ela não gosta do cabelo escovado Eu sinto falta da minha boiada Botar a regra no cavalo e meu chapéu de palha Ela é filha de vaqueiro E ama vaquejada Vai ser eu e você Na nossa fazendinha Levando a vidinha Plantando amor pra sobreviver Vai ser eu e você Na nossa fazendinha Levando a vida Levando a vidinha Plantando amor pra sobreviver Vai ser eu e você 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 Hoje mesmo vou comprar a nossa passagem Saindo da cidade grande sem levar saudade Ela não gosta do cabelo escovado Ela não gosta do cabelo escovado Eu sinto falta da minha boiada Botar a regra no cavalo Botar a regra no cavalo e meu chapéu de palha Ela é filha de vaqueiro E ama vaquejada Vai ser eu e você Vai ser eu e você Na nossa fazendinha Levando a vidinha Plantando amor pra sobreviver Vai ser eu e você 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 Um abraço pro meu amigo, locutor, Mário Senna Tamo junto, toca nós aí Oi Oi Desde menino já montado por cavalo Tangemou, foi meu começo e um futuro abençoado Aprendi a dar valor às coisas que mais importam E foi na simplicidade que eu fui criado aqui Na roça Olha, deixei minha vaidade, meu orgulho de lado Mas deixar de ser vaqueiro, não deixo nem casado Deixo a cidade grande, pois o luxo não importa Não se iluda que eu não deixo a simplicidade da roça Olha, deixei minha vaidade, meu orgulho de lado Mas deixar de ser vaqueiro, não deixo nem casado Deixo a cidade grande, pois o luxo não importa Não se iluda que eu não deixo a simplicidade da roça Isso é Zé do Piseiro, é pra tocar nos quareidões Desde menino já montado no cavalo Anjei boi, foi meu começo de um futuro abençoado Aprendi a dar valor, as coisas que mais importam E foi da simplicidade que eu fui criado aqui na roça Olha, deixei minha vaidade, meu orgulho de lado Mas deixar de ser vaqueiro, não deixo nem casado Deixo a cidade grande, pois o luxo não importa Não se iluda que eu não deixo a simplicidade da roça Olha, deixei minha vaidade, meu orgulho de lado Mas deixar de ser vaqueiro, não deixo nem casado Deixo a cidade grande, pois o luxo não importa Não se iluda que eu não deixo a simplicidade da rosa Alô, Silvio Senão, toda minha família lá presente Um abraço a todos Alô, meu parceiro Raseck Produções Lá em Alagoinhas, Bahia Um abraço dizendo piseiro Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Lençol azul Cortinas de seda E o seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico olhando pras paredes Até anoitecer Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Isso é Zé do Piseiro ao vivo Ligue e contrate 799-9806-3473 Fala com Marcos Produções É o Zé do Piseiro O Marcos Produções Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escute Deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Que o meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só escute e deixa eu terminar Saudade Saudade Tem como eu voltar pra você Tem nome, sou eu E meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê, voltar comigo, bebê Ligue e contrate 799-9806-3473 Fala com Marcos Produções Fala com Marcos Produções Fala com Marcos Produções